Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui hoje e eu vou mostrar pra vocês como fazer a instalação do RAM no Playstation 3 e atualizado na versão de firmware 4.91 que é a última atualização que saiu quero lembrar apenas uma coisa galera, isso daqui vale tanto pra quem vai fazer pela primeira vez essa atualização do console do Playstation 3 quanto pra quem já tem a versão 4.90 ou a 4.89 talvez aí você esteja se perguntando o que é o RAM, pra quem não conhece, pra quem não viu esse termo ainda comprou um Playstation 3, mas não sabe o que é o RAM é uma forma de desbloqueio do Playstation 3, ele também é conhecido como desbloqueio híbrido do Playstation 3 isso significa que você não perde nenhuma função de um console bloqueado e ele só vai acrescentar que agora que você tem ali um ativador do RAM que após você ativar ele, o seu console será desbloqueado e caso ali você ligue o seu console e não faça a ativação do RAM o seu console ele continua bloqueado e você pode fazer todas as funcionalidades de um console bloqueado e é por isso que ele se chama um desbloqueio híbrido ele significa que você não vai perder nenhuma função do seu console você vai continuar aí jogando os seus jogos mídia física normalmente você consegue entrar na Playstation Store, comprar jogos e também baixar jogos que você já tinha anteriormente na sua conta pode jogar online, pode sincronizar os troféus com a PSN se você tem PS Plus assinada, você pode fazer o upload dos seus saves em nuvem resumindo, você pode fazer de tudo agora a gente vai falar um pouco sobre os requisitos que você precisa para fazer essa atualização o primeiro requisito é prestar atenção em todos os detalhes que a gente falar aqui nesse vídeo você também vai precisar aí de ter um pendrive para que possamos fazer a atualização do sistema do console outro ponto pessoal, é que tem alguns componentes do console que no momento da atualização eles são testados e eles precisam estar funcionando esses componentes são o Driver Blu-ray significa que o seu console precisa estar lendo os discos outro ponto também que será testado é o módulo de rede do console isso significa que o Bluetooth e o Wi-Fi do seu videogame ele deve estar funcionando nos comentários fixados aqui do vídeo eu vou deixar um link para vocês fazerem o download do software de atualização que é o update atualizado 4.91 feito isso agora a gente vai copiar essa atualização para um pendrive para não ocorrer nenhum tipo de problema pessoal injeta o pendrive no seu notebook ou computador você já vai precisar formatar ele para FAT32 e a gente vai fazer isso agora também o software que vamos utilizar aqui para fazer a formatação do pendrive é o Rufus 3.2 aqui tá você executa ele como administrador bom pessoal executado o Rufus aqui a gente vai ter que escolher esse atente aqui ó para estar escolhendo o pendrive correto eu vou usar um de 2GB nem precisa porque ele nem é tão grande assim um de 1GB já é suficiente vou usar esse daqui aqui em seleção de boot eu vou deixar não inicializável deixar em formato MBR e aqui embaixo tem que estar o FAT32 aí você inicia ele vai dar um aviso para você ali você dá um ok ele vai apagar todos os arquivos que tiver no pendrive e ele vai ficar no formato FAT32 e eu vou lá em meu computador se você vir aqui dá um lado direito aqui em propriedades você vai ver que ele está em FAT32 beleza vamos voltar agora para a pasta onde está os arquivos feita a formatação no pendrive agora você vai pegar e vai extrair os arquivos do download aqui que você fez do Mediafire que é a atualização 4.91 então eu vou deixar o link aí também você vai fazer o download vai salvar e depois você vai extrair o arquivo então aqui está o arquivo que eu fiz do download vou extrair ele você nem precisa ter um em RAR aqui só em extrair tudo extrair ele aqui mesmo e depois a gente vai copiar para o pendrive está aqui galera essa é a pasta que vai ter que ir lá para o pendrive quando você abre ela tem uma update dentro e daí está o arquivo então é o seguinte a gente vai pegar vai recortar e vai até o pendrive vai vir aqui no pendrive e vai colar você aguarda ali colar o arquivo ele não é muito grande é bem tranquilo para fazer a cópia dele então você aguarda e assim que encerrar a gente já prossegue bom pessoal finalizado você só tem que se atentar a uma coisa o caminho do arquivo então ele tem que estar o PS3 aqui arquivo descompactado update e aqui está o arquivo para você executar que é esse PS3 update.pup essa é a sequência do caminho correto para você conseguir atualizar no seu console agora entra a parte mais fácil a gente vai para o console e aqui no console a gente vai fazer a atualização bem rápida e bem fácil agora eu conecto o pendrive no console agora eu vou até as configurações atualização do sistema atualizar por mídia de armazenamento e escolha a opção sim pois ela vai permitir a atualização ali 4.91 HFW agora é só aguardar fazer a atualização se ele aparecer alguma mensagem que já está atualizado ou não tem atualização nenhuma você vai precisar fazer essa atualização pelo modo de segurança mas caso apareça muitos comentários aqui com esse problema eu faço um vídeo aqui mostrando para vocês mas o YouTube tem também bastante vídeo sobre isso então caso vocês realmente precisem e tenha dúvida não conseguiu achar em outros canais comenta aqui nesse vídeo que eu trago um vídeo explicando como fazer essa atualização pelo modo de segurança agora a instalação já foi concluída então o videogame agora ele está na 4.91 agora o que você precisa fazer é acessar o seu usuário você vai em criar um novo usuário vai entrar nele vai em configurações data e hora e escolhe definir pela internet fazendo isso temos certeza que o PS3 está devidamente conectado na internet e a data e hora ela vai estar correta agora vamos no navegador de internet e cuidado que aqui não é pesquisar na internet tem que ser navegador de internet senão não dá certo mesmo que apareça uma tela com erro pressione o botão start e digite o seguinte erro URL ps3 exploit.me igualzinho está na tela aí pessoal e pressione o start uma ou duas vezes ali que ele já vai aceitar se aparecer uma mensagem em branco pressione em sim quando você estiver nessa página aqui você vai PS3 RAM e escolhe a opção RAM auto installer também é o mais fácil de se fazer espera o download terminar e depois de terminar pressione o botão select e adiciona a página como favoritos com o botão X fecha o navegador fecha a página agora você vai entrar no navegador novamente e vai pressionar o select e vai escolher o favorito que está salvo e pronto e faça esse processo novamente e se ele pedir para fazer algum download novamente coloque em não salvar e depois você vai até o botão auto install RAM e aguarde ao finalizar ele automaticamente vai reiniciar o videogame dependendo da sua internet pode ser aí que bloqueie a entrada do RAM tá pessoal então é importante mencionar isso aí o que você pode fazer é rotear o seu celular e conectar o PS3 a internet do celular para conseguir fazer esse processo o modo de atualizar é esse pessoal se você gostou do vídeo te ajudou deixa o like e o comentário aí e claro deixa a sua inscrição no canal para acompanhar mais vídeos de dicas como esse então deixo aqui meu abraço muito obrigado por ter assistido até o final e até mais fui